Esta simpatia é muito poderosa e forte, é conhecida por fazer a pessoa chorar aos seus pés, a implorar o seu amor. A força dessa poderosa simpatia espiritual ajuda sempre a trazer, se rastejando aos seus pés. É uma simpatia direcionada às forças espirituais e das almas. Implora a pessoa se rastejar e pedir perdão a você, pela sua paixão. Vocês, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, dê um joinha, deixe seu like, para poder trazer mais simpatias para vocês, ok? E compartilhe nas redes sociais, compre um valeu de mais, para ajudar o canal. Trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival e vários tipos de trabalhos. Jogos de gúzio, na energia, na consagração de Ixu e Pombogira. Por isso é muito importante acompanhar esta simpatia até o final. Vamos à simpatia! Abacate, abacate, duas velas branca, uma vermelha e uma fita vermelha. A primeira vela Escreva o nome do seu amado Por sete vezes A primeira vela Acenda. A outra vela, escreva seu nome por sete vezes. A outra vela, escreva seu nome por sete vezes. A outra vela, escreva seu nome por sete vezes. A outra vela, escreva seu nome por sete vezes. E faça sempre os seus pedidos para que abra os caminhos para você dentro dessa poderosa força e energia. Para que as forças dessa poderosa simpatia abra todos os seus caminhos, através dessa poderosa magia e através dessa poderosa luz. Feche os olhos nesse momento. Mentalize o seu amado. O pensamento mentalizando o seu amor. Pedindo as forças das almas, a energia do seu amor. Para que você comece a pensar nele do jeito que você pretende que lhe venha em suas mãos. Mentalizando o sorriso do seu amado. Nesse momento, você vai mentalizar e lhe te abraçando. Conversando com você e dizendo que te amam. Não quer mais voltar atrás. E quer ficar com você para sempre. E olhando em seus olhos nessa força, nessa poderosa mentalização, ele vai falar essas palavras. Eu te amo, eu te quero, você é a pessoa mais importante dessa vida. Foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida. Eu sou muito apaixonado por você. O coração vai entender sempre essa força, essa energia. Você vai pensar nele, não é essa força. Vendo a linha das almas. E vai pegar em suas mãos. Nesse momento, vai te dar um beijo. Os olhos fechados, continue a pensar e a mentalizar o seu amor. Pensa no amor. Nítido, firme, na pessoa que você ama. Sempre firmando a sua energia, o seu amor. Para que dentro dessa poderosa energia, dessa mentalização, esteja sendo firmado através das almas. Através dessa poderosa simpatia. Continuando a mentalização, nesse momento. Desejando esta força com muita fé. Faça essa meditação com muita fé para que realize os seus pedidos. A fé é muito poderosa, assim como Jesus fala em seu evangelho. A fé é muito poderosa. Uma fé forte, com muita energia, sem duvidar. Faça com muita fé, tipo isso que você ama. Faça essa fé, com muita fé, com muita fé, com muita experiência com muita fé. Faça essa fé, como nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Tudo nós podemos fazer. Através da fé, através dessa energia, assim a Bíblia ensina, a moda para dar a Deus é a fé, a oração, mas essa oração se insera com o pensamento elevado, com a energia da fé, que ela é totalmente firme, e não pode duvidar sequer um minuto, nem um segundo, é uma fé forte, robusta, faça também esta energia, esta força para vocês, que essa energia esteja sempre aos seus lados, que assim seja e sempre serás, salve as forças das almas, o abacate, se tiver um vaso, se tiver um vaso, enterre-o e ponha uma planta em cima, que assim seja para todos sempre, amém.